O Verbo se fez carne Descubra a sua glória Vestiu a nossa pele Tornou-se um de nós Trocou o paraíso Por ruas no deserto Só pra ficar mais perto Assim a sós comigo Assim a sós comigo Não me chama mais de servo Ele é meu amigo Comigo Assim a sós comigo Não me chama mais de servo Ele é meu amigo E me fez fazer as pazes Oh Pai E me fez voltar aos braços Oh Pai É que Jesus me ama E pensou em mim É que Jesus me ama E pensa em mim É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama E pensou em mim É que Jesus me ama E pensa em mim É que Jesus me ama Me ama O verbo O verbo se fez carne O verbo se fez carne O verbo se fez carne E escura a sua glória E nossa pele Compo-se um de nós Compo-se um de nós Compo-se um de nós Compo-se um paraíso Compo-se um deserto Compo-se um deserto Assim a sós comigo Assim a sós comigo Não me chama mais de século Ele é meu amigo Comigo Assim a sós comigo Não me chama mais de século Ele é meu amigo E me fez fazer as pazes com o Pai E me fez soltar os braços com o Pai É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama Me ama